Bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, vou mostrar de novo para vocês as minhas 11 horas, eu tenho aqui da amarela e da rosinha, nesse vado predominou a amarela e ela está muito bonita esses dias, muito cheia e as abelhinhas tem polinizado, os bichinhos estão ativamente trabalhando na polinização e ela está muito linda, por isso eu vim novamente compartilhar com vocês aqui. Eu quero mostrar também para vocês a minha begônia Green Star, que eu não havia mostrado antes, ela está embaixo desse pé de limão, tem um tempo que ela não dá flor e eu desconfio que seja porque as folhas estão molhando com a água da chuva, dizem que a begônia Green Star não gosta de água nas folhas, eu peço até que vocês me deem umas dicas aí, vocês que têm mais experiências com as begônias. Eu quero mostrar um outro cantinho também aqui, né, desse vasinho aqui, tudo junto e misturado, né, como eu sempre falo para vocês, né, aqui eu tenho uma 11 horas branquinha, eu tenho o trevinho da sorte, até hortelã eu tenho nesse vaso aqui para vocês terem ideia, né, além da vinca também que está nesse vaso. Bom, aqui ao lado a casinha do pássaro, eu tenho até que tirar essa melancia aqui que ela já está até passada. Bom, eu estou com um problema aqui que é com as minhas orquídeas, né, essa daqui está indo muito bem, né, futuramente eu vou até colocar na árvore, no outro vaso, mas eu estou tendo dor de cabeça com essa outra que está aqui atrás, né, que ela está com a folha, né, já deu folha amarela, eu tirei, e agora ela está com essa folha assim, desse jeito que eu vou ter que cortar. Eu não sei o que está acontecendo com ela, e eu tenho aguado, me deem dicas, por favor, me ajudem. Bom, para finalizar, eu gostaria de mostrar o meu antúrio aqui da entrada, da porta de entrada, né, é um vasinho com esse vermelhão, né, ele é muito sensível ao sol, e de manhã bate sol aqui, por isso as folhas estão um pouco desbotadas. Eu misturei com esse antúrio rosinha, né, e está muito bonito esse vaso, é um vermelho muito vivo desse vermelho. Uma dica que eu quero dar para vocês é a cobertura morta, nesse caso aqui, a para de grama, aqui em casa eu não jogo nada de a para de grama fora, porque a para de grama é tudo. Você aqui protege o solo, com essa cobertura morta você protege e preserva a umidade, e quando eu jogo água, os nutrientes penetram na terra e é uma maravilha. Anotem essa ideia aí, galera.